Olá, meus amigos, quero fazer um convite a vocês. Nessa quarta-feira, dia 18, queremos convidar toda a população de Cascavel, sociedade civil, o pessoal também aí, os vereadores, demais órgãos de imprensa, para que nós façamos então uma audiência pública da Economia e Finanças. Teremos uma audiência pública falando sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Importante a participação de todos vocês, ok? Então, agora, todo mundo, nessa quarta-feira, dia 18, no plenário da Câmara Municipal de Cascavel. Até lá!